O Helder Bann Traduções de amor Minha vida é brilhante Minha vida é brilhante Meu amor é puro Eu vi um anjo Disso eu tenho certeza Ela sorriu pra mim no metrô Ela estava com outro homem Mas não perderei o sono por isso Porque eu tenho um plano Você é linda Você é linda Você é linda É verdade Eu vi seu rosto Num lugar lotado Eu não sei o que fazer Porque nunca Estarei com você Sim, ela chamou a minha atenção E quando nós passamos um pelo outro Ela poderia ver o meu rosto que estava voando alto E eu não acho que a verei novamente Mas nós compartilhamos o momento que irá durar até o fim Você é linda 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 É verdade Eu vi o seu rosto Eu vi o seu rosto No lugar lotado E eu não sei o que fazer Pois eu nunca vou ficar com você Você é linda Você é linda Você é linda Você é linda É verdade Deve ser um anjo Com um sorriso no rosto Quando ela pensou que eu já deveria estar com você Mas é hora de encarar a verdade Eu nunca ficarei com você Eu nunca ficarei com você Eu nunca ficarei com você Eu nunca ficarei com você